Boa noite a todos que nos acompanham na TV Câmara. Ontem eu fiz aqui um pronunciamento e fui criticado por algumas pessoas. Lamentar a 13ª Parada do Orgulho LGBT, que é fomentada por esse governo, algo que está atrapalhando há anos a população, fazendo com que a população sofra diversos transtornos, é um carnaval fora de época e não representa o que é o público, aliás, a população gay, com as pessoas reclamando do uso de drogas e aquilo ali sendo financiado com os nossos impostos. E outra questão é a respeito da greve geral que aconteceu hoje, uma greve que demonstra que a esquerda realmente perdeu o seu poder de mobilização popular. Foram todas as ruas gatos pingados, atrapalhando a população, fazendo piquete, barrando o trabalhador, o verdadeiro trabalhador que queria ir trabalhar, que ele pudesse chegar no seu trabalho. E aí, depois, chega até mim um cartaz sobre essa greve geral. Está aqui dizendo quem são os promotores. PSTU, CEP, a bancada do PSOL e o deputado Flávio Serafini. Portanto, senhor morador de Niterói, trabalhador que queria ir trabalhar, que chegou atrasado e mesmo não conseguiu trabalhar, agradeça também ao PSOL por todo esse caos que foi promovido hoje. Primeiro que eu queria reforçar a ideia que as manifestações culturais e as manifestações que se enquadram no conjunto geral das ações afirmativas devem ser realizadas e respeitadas por todos nós. Eu acho que, assim como no Carnaval e outras festas de natureza popular, todos os lugares onde tem grande concentração de pessoas, jogo de futebol, acontece coisa do Arco da Velha. Você lembra a torcida organizada do Flamengo, da qual você fazia parte? Sou uma pessoa que não corro dos debates, sou sempre presente aqui para debater diversos temas, mas eu falei aqui a respeito de duas questões que não agradou a alguns vereadores. Meramente a questão da parada gay, que eu disse que sou totalmente contra, não porque sou contra gay, sou contra esse tipo de manifestação que, ao meu ver, não é uma manifestação cultural, é um Carnaval fora de época, sim. É uma manifestação em que há uso de drogas, há atos obscenos, foram diversos moradores, pessoas reclamando comigo todo o transtorno que foi ocasionado, e sou totalmente contra a esse tipo de manifestação com recursos públicos. Querem fazer uma manifestação como essa? Tudo bem, mas que façam com seus próprios recursos. Com a iniciativa privada, conseguiria-se fazer uma parceria para poder fazer uma manifestação. Nós temos outras prioridades, o município alega diversas vezes que não tem recursos para muitas outras questões, e por que, então, gastar... ...como essa que não agrada nem a maioria da população. Nem a maioria da população. Foi essa a minha crítica, e mantenho-a com firmeza, porque é esse o meu posicionamento, que eu sei que é a maioria da população niteroense também. Uma outra questão foi a greve geral. Greve geral que foi promovida pela esquerda aqui em Niterói, assim como em todo o Brasil, alguns gatos pingados, esses partidos de esquerda, esses movimentos satélites, fazendo aquele piquete, impedindo que os verdadeiros trabalhadores chegassem em casa. Ouvir de muitos trabalhadores, ouvir de pessoas, tanto nas ruas, como também chegou o meu conhecimento nas redes sociais, de pessoas que chegaram atrasadas em seus trabalhos, que não conseguiram chegar ao trabalho, que tiveram diversos transtornos, eles não queriam fazer parte desse palco, desse teatro, dessa encenação ideológica que está sendo promovida por partidos de esquerda. Eles têm direito de manifestar, sim. Todos temos. Isso está previsto na Constituição. O direito de reunião, de manifestação, mas não de proibir o direito de ir e vir de cada cidadão, que também é previsto na Constituição. E aí, em determinado momento, o vereador Paulo Eduardo quis fazer ali uma associação, eu não sei, a respeito de uma manifestação cultural de torcida organizada, não sei se foi com relação à questão da greve ou da questão da parada LGBT. Vereador Paulo Eduardo, V. Exª não trouxe nenhuma informação nova aqui nesse plenário. Todo mundo sabe que eu já fui parte de torcida organizada, da torcida jovem do Flamengo, fui de 99 a 2001. Meus eleitores sabem disso, todos sabem disso. E não há nada que V. Exª traga aqui que a Polícia Federal já não tenha feito na minha vida. Sabe por quê? Porque eu fui aprovado em vários concursos da minha vida, inclusive na Polícia Federal, em 2013. Cursei a Academia de Polícia Federal, fizeram uma devassa na minha vida, investigação social, em que eles investigam se você cometeu algum crime, se cometeu algum ilícito, se tem envolvimento com alguma coisa que possa desabonar a sua conduta, e minha conduta foi aprovada como ilibada. Tenha certeza de que qualquer informação que V. Exª possa trazer aqui, ad hominem, isso daí cai por terra. Porque meus eleitores sabem, na verdade, não escondo o meu passado. Ninguém vai me ver fazendo vandalismo, provocando quebra-quebra em nenhum lugar. Ao contrário de vocês. Vocês, além de fazer todas aquelas manifestações que impedem o direito de viver das pessoas, provocam quebra-quebra, passam a mão na cabeça de Black Blocks, também estavam lá no dia 27 de maio, no Clube Português, quebrando o clube, quebrando casas, vandalizando, provocando um verdadeiro vandalismo, me impedindo que os meus convidados ingressassem no clube. E isso, sim, é vandalismo. Eu não escondo o meu passado, mas eu vivo o meu presente. Vocês vivem um presente que eu repudio. Presente de vandalismo, de quebra-quebra, e passando a mão sempre na cabeça de bandidos. Obrigado. 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 Obrigado.